Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora J.S. Cherry e o seu livro O Desafio. J.S. Cherry mora em Goiás, é estudante de veterinária, tem 21 anos e é solteira. Já o seu livro chamado O Desafio, Rosemary Cooper era invisível, a escória da sociedade. Filha do faxineiro que tem uma vida difícil desde que sua mãe foi embora, abandonando-a com um pai alcoólatra, acarretando em traumas e medos na vida da garota. Rosemary tentava passar despercebida no colégio, mas a filha do diretor não deixava. Estela estava disposta a transformar os últimos momentos do colegial de Rosemary em um inferno e ela não pouparia esforços para a humilhar com seus joguinhos. O desafio proposto pela filha do diretor era que Rosemary conseguisse fazer o garoto mais problemático da escola andar de mãos dadas com ela e pedi-la em namoro, em troca de manter o emprego do seu pai intacto. Ethan não teve uma infância fácil. Teve que aprender a ser forte desde a morte dos pais e hoje participa de lutas clandestinas para resgatar seu irmão mais velho da prisão e vingar a sua família. Ele é o terror da escola, o marginal que amedronta todos, frio e insensível e que de uma forma surpreendente deixa Rosemary se aproximar e entrar em sua vida. Todavia, não seria fácil. Ela é a nerd da escola, boazinha demais e ele o clássico bad boy, cheio de rancor e ódio. Um romance entre duas pessoas de personalidade e mundos diferentes que acarretará uma série de divergências, paixão e autoconhecimento. Seria Rosemary capaz de vencer uma batalha contra o passado sombrio de Ethan? E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro, O Desafio. Abre aspas. Para Rosemary, fazer o garoto mais problemático da escola pegar a sua mão era um caso impossível e se apaixonar por ele não era uma opção. O que ele não esperava era que o marginal da escola fosse muito mais que sua má fama. Fecha aspas. Com 86 avaliações positivas e 5 estrelas na Amazon, você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado, comprar o e-book por R$ 6,99 ou o livro físico pelo site da WeClap por R$ 48,00. Vale ressaltar que o livro tem alerta de gatilhos, violência, bullying, abandono parental e alcoolismo. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritura e o seu trabalho literário, o Instagram é autorajscherry. C-H-E-R-R-Y. Muito bem, livro falado, escritura comentada e dicas recomendadas antes de finalizarmos o episódio de hoje. Seguem aqui os nossos colaboradores para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é o projeto Live Literária Batendo Papo com o Escritor, que acontece a cada 15 dias no meu Instagram, Monique MM18. O projeto tem o objetivo central de divulgar escritores nacionais, sejam eles de publicação independente ou não. Nosso segundo colaborador é o estúdio Momed Books, o estúdio de produção de audiobook voltado para livros de poema e poesia. Para mais informações, acesse o Instagram, Monique MM18. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca, estão à venda pelo meu Instagram em formato físico e digital. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify e Anchor e receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. E aí